Salve, salve família! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como conseguir uma skin de graça do Fortnite. É isso mesmo, uma skin de graça do Fortnite. Mas primeiro, me apoia lá na loja do Fortnite pra dar aquela moralzinha. É só colocar Dinho G e vamos pro vídeo! Solta a vinheta! Então, no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês como vocês podem estar conseguindo uma skin de graça do Fortnite. É muito simples. Nesse ano de 2021 eu resolvi colocar algumas metas e algumas recompensas para os subs lá da Twitch. Se você ainda não me acompanha lá na Twitch é só colocar Dinho G e segue lá pra dar aquela moralzinha. E a recompensa para os subs é o seguinte. A cada 5 subs eu vou estar sorteando uma skin de 800 V-Bucks no Fortnite. Ou seja, a cada 5 subs eu vou fazer um sorteio. Mas aí você deve estar se perguntando como é que eu vou conseguir essa skin de graça. É simples. Lá no meu canal da Twitch vocês vão na aba sobre. Lá em sobre vocês que clicam em sub grátis. Vocês clicando lá vão ser direcionados para a página da Twitch Prime. Na verdade da Amazon Prime. E na Amazon Prime vocês vão ter acesso a 30 dias de graça. Onde vocês vão ter acesso além da Amazon Prime. Vocês vão poder ter acesso a Amazon Music, Amazon Video e a Prime Game. A Prime Game dá várias recompensas em jogos que estão listados lá na Prime Game. E vocês vão poder me dar um sub de graça. É só assinar lá. O valor da Amazon Prime é R$10,00 ao mês. R$9,90. Mas os 30 primeiros dias é de graça. Vocês não pagam nada. É só assinar se vocês não tiverem mais interesse. Vocês cancelam depois. Mas vocês assinam, dão o sub e já vai estar contando. E o melhor de tudo. Quando você der o seu sub de graça. Você já vai estar participando. Embora você no mês seguinte. Esses 5 subs não sejam batidos. Você ainda vai estar participando. Seu nome vai estar lá na tabelazinha. E quando bater 5 vai ser sorteado. Seu nome não sai da lista dos subs. Ele vai ficar lá. Até a gente bater 40 subs. Quando bater 40 subs. Eu vou fazer um sorteio de um gift card de R$60,00. Esse gift card pode ser para Xbox, PS e NPC. Você que vai escolher. O ganhador que vai escolher. Ou seja. Só recapitulando. 5 subs. Sorteio de skin de R$800,00 no Fortnite. 40 subs. Esse valor vai acumulando. Não vai zerar. Quando bater 40 subs. Eu faço o sorteio do gift card de R$60,00. Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. Esse é um vídeo curto. Apenas explicando um pouco. Qualquer dúvida. Deixa no comentário. Cola na live a partir do meio dia. Todo dia. Lá na Twitch. Twitch.tv. Barra DinhoJé. E se você puder me apoiar na loja do Fortnite. Só colocar DinhoJé. Vai estar me ajudando pra caramba. Para que eu possa estar fazendo mais vídeos. Vídeos. Sugestões. Deixa aí nos comentários. Deixa seu like se você gostou. E a nós. Estamos juntos. Valeu. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.